O PicPay Card é o cartão de crédito sem anuidade oferecido pelo aplicativo de pagamentos PicPay. Mas como funciona? Será que vale a pena pedir? A prova fácil? Saiba tudo nos próximos minutos. E se você ainda não tem uma conta no PicPay, abra pelo link que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo e ganhe R$10 na hora. Confira! Pontos Positivos Solicitar o PicPay Card é bastante fácil e rápido. Dentro da página inicial do aplicativo, basta procurar pela opção Pedir Cartão. Você deverá preencher as suas informações, enviar os seus documentos e aguardar a análise que será feita pela instituição. Atualmente, o PicPay Card tem uma aprovação considerada fácil, portanto, mesmo se você tiver um baixo score, vale a pena fazer o teste. Caso a instituição não ofereça o cartão de crédito, você pode optar por usar o cartão de débito para movimentar o saldo disponível na sua conta. O cartão de crédito do PicPay possui a bandeira Mastercard e, por isso, é aceito em milhares de estabelecimentos. Além disso, o cartão conta com um recurso de pagamento por aproximação, pode ser usado fora do Brasil ou em sites internacionais e possui os benefícios do programa Mastercard Surpreenda. Assim como outros cartões, a fintech não cobra anuidade e todos os gastos são controlados pelo aplicativo. Por lá, é possível também pagar as faturas, alterar o dia do vencimento, parcelar débitos e mais. Um dos principais destaques do cartão é o cashback de 5% em suas compras. O usuário pode receber até R$ 50 por mês e o valor é depositado na conta em até 48 horas após o pagamento. Porém, para receber o dinheiro de volta, é preciso cadastrar o cartão de crédito na carteira PicPay e realizar as compras utilizando o QR Code nas maquininhas de cartão ou nos sites parceiros. Logo, com o PicPay Card, as compras feitas inserindo ou aproximando o cartão nas maquininhas não são contabilizadas. Pontos Negativos Com o PicPay Card, é possível sacar valores na rede Banco 24 Horas. Porém, são cobradas taxas ao realizar essas transações. Na função débito, é cobrado R$ 6,50 por cada saque. Já na função crédito, é cobrado R$ 16,90. Outro ponto a se mencionar é que não há cashback para compras feitas pela internet ou utilizando cartão físico. Por fim, os juros cobrados são altos. Caso você precise parcelar a fatura, será cobrado 6,38% de IOF sobre cada parcela. Mas pra concluir, será que o PicPay Card vale a pena? O cartão de crédito da Fintech vale a pena para quem está procurando por um cartão que aprova fácil e não tenha anuidade. O cashback oferecido pela carteira digital é um diferencial, mas é preciso ficar de olho nas regras para desfrutar do benefício. Para se cadastrar no PicPay rapidamente, utilize o link disponível na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!